Muito bem gente, eu tenho trazido para vocês aqui as manutenções que eu tenho feito em alguns veículos e principalmente aqui no meu carro, no Peugeot 208. Hoje nós vamos fazer a regulagem de válvulas desse veículo, os balancinhos e como eu tenho que filmar e fazer, não dá para mostrar tudo, mas eu trago as partes principais para vocês, para que possa ajudar de alguma forma. Então para fazer isso aqui, o que a gente tem que fazer? Olha só, nós vamos tirar essa bobina, que é a bobina de ignição, são dois parafusos, dois parafusos 10 aqui, um de cada lado, solta o cabo, tira os dois parafusos 10, solta aqui do filtro, tá? Só para poder, e solta aqui também, tá? O antichama. Levanta, arrancou a bobina, aí tem a tampa. A tampa são dois parafusos somente, tá? Somente dois parafusos. Aí você vai levantar a tampa. Levantou a tampa, levanta com todo cuidado, porque embaixo dela tem uma chapa, chamada chapa defletora, e entre a chapa defletora e a tampa, tem dois, como é que eu vou dizer, dois espaçadores de ferro, você tem que tomar cuidado para não cair ali para dentro das válvulas e para você não perder, porque senão depois fica vazando, você não consegue colocar direito e fica vazando aqui pela junta do cabeçote, certo? Porque ela é a limitadora aqui da tampa. Então é só tomar esses cuidados. No caso do meu carro aqui que tem sistema de gás, eu vou ter que soltar o sistema de gás aqui para cá, o quinta geração, para poder ter acesso a tudo isso. Porém, se o carro não tem gás, não tem problema, é só isso que você vai fazer, tá? Soltou a tampa. Aí a gente vai para a regulagem das válvulas. Eu vou mostrar a vocês quais são os cálibres que nós vamos usar, quanto em cada válvula, válvula de admissão, válvula de descarga e a sequência e como que você faz para poder colocar em contrabalanço para você poder regular cada um dos cilindros, tá bom? Vamos lá, eu vou interromper aqui, quando eu voltar, já volto com a tampa aberta, porque não vai dar, eu vou precisar aqui das duas mãos para poder fazer isso e eu não tenho nenhum suporte aqui no momento. Se eu tivesse um suporte aqui para segurar, eu vou providenciar isso aqui para novos vídeos, tá? Então eu volto já com a tampa aberta e a gente já vai falar aqui sobre a regulagem das válvulas. Olha, para tirar a tampa, tem dois parafusos aqui em cima, tira a tampa, tá? Está aqui a tampa, é simples. Essa aqui o cara tinha passado cola, não precisa passar cola nessa junta, mas tinha passado, tá? Tem um defletor que trabalha ali para que o óleo não suba, né? Então para que o óleo se espalhe entre a tampa e as válvulas, tem esse defletor aqui. Todo cuidado é pouco, com isso aqui, ó. São dois calços que fica entre o defletor e a tampa, para você não perder. A gente põe o motor em contrabalanço e como que a gente vai regular? Cilindro 1, depois o 3, depois o 4, depois o 2, que é a sequência de explosão, tá? 1, 3, 4, 2. Para você fazer isso, você tem que botar em contrabalanço, deixar o cilindro, né? Tanto a admissão quanto a descarga solta, para que você possa trabalhar. Daqui a pouco eu explico isso, como que faz. Quando você botar em contrabalanço, ele vai estar assim, solto. Essa descarga aqui estava presa, tá? Eu já comecei a regular ela. Então veja bem, tem que ser com o motor frio, tá? Totalmente frio. A descarga trabalha com 40 e o... a admissão trabalha com 15 a 25 e a descarga é 35 a 45. Então eu vou usar 40 aqui e 15 aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Cálibre, tá? É de 40 e o de 15. Não sei se vai focar aqui, mas... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. De 40 para a descarga e de 15 para a admissão. Você vai soltar esse parafuso e esse aqui é do pino de regulagem. Soltou esse aqui com o parafuso 10. Esse aqui você faz até com a mão, com alicate, com uma chave 4mm, como você quiser. Colocou lá o cálibre, ó. Entre a válvula e o... e o pino de regulagem. Tá vendo ali, ó? O cálibre entrou. Eu já fiz a regulagem desse aqui. Vamos lá, ó. Não tem folga nenhuma, tá vendo? Ó. Não tem folga nenhuma, ó. Não balança nada. E você vê que o cálibre, ele tá passando, meio que raspando, né? Não tá forçando, mas também não tá totalmente solto. Olha lá, ó. Esse é o jeito, tá vendo? Ó. Ele tem que passar. Ó. Ó. Passou, mas ele não tá totalmente solto. Aí, se você ver aqui, ó. Não tem folga nenhuma, tá vendo? Tá nos 40mm. No 0,40, né? Aí, você tira aqui. Aí, ele tem essa folga, que é normal. Mas, quando você botar o cálibre, não pode ter. Eu, agora, vou fazer os outros aqui. Tá? Todos eles são da mesma forma. Aqui em cima, é 25, 15 a 25. Aqui, de 35 a 45. Você pode escolher. E a gente faz isso em todos. Olha, aqui na admissão, a gente usa o 0,15. Vou tentar mostrar pra você. Vamos ver se aqui eu consigo pegar lá. Inserir a ferramenta lá. Ó. Ela tá passando justinha, tá vendo? Ó. Ó. Justinha. Não tem folga nenhuma, ó. Nenhuma. Quando eu tirar a ferramenta, né? Tirei o... A lâmina. Aí, ó. Aí, já tem uma folguinha. Não sei se vai dar pra ver, ó. Então, tá ajustado. Essa admissão aqui, não tava com problema. Pelo menos, nesse cilindro, somente o escape. Agora, vamos lá. Ó, pra você regular, tem que botar o cilindro em contrabalanço. Como é que você faz isso? Rapidinho aqui, ó. Você pega, bota o macaco no carro, levanta a ponta de deixar a roda solta, certo? Joga uma quinta marcha lá. E aí, você vai rodar a roda com a mão aqui, ó. E vai, olha aqui, reparar os cilindros. Quando eu mexer a roda lá, você vai olhar que vai ter um determinado ponto em que três cilindros vão estar mexendo e um não vai estar. Esse um que não vai estar mexendo é o que está em contrabalanço e é o que você vai regular naquele momento. Quer ver? Vamos lá. Ó, se você reparar aqui, você vai ver que, ó, ó, repara só, ó, vamos tentar mostrar de longe. Esse cilindro mexe, esse mexe e esse mexe. Um não mexe, quer ver? Deixa eu ver direitinho qual que não está mexendo. É. Esse aqui não está mexendo, tá? Esse está, esse está e esse está. Olha só. Deixa eu tentar pegar aqui, ó, 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 repare só, tá vendo? Ó, três cilindros estão mexendo. É que a iluminação também não está muito boa, mas deixa eu tentar melhorar aqui a iluminação. Vamos lá, ó, ó, tá vendo? Três cilindros mexendo. Nessa hora, você vai regular esse aqui, admissão e escape. Aí, você quer ir para o próximo, acabou, você vai rodar, aqui a roda, sentido horário, ó, você vai ver que vai mudar. Agora, ó, quais são os três que mexem? Mexe esse, esse e esse. Aí, é a hora de você fazer esse daqui, ó, ó, certo? Eu já regulei esse carro, ó. Os três de lá estão funcionando, estão mexendo, então, aqui é a hora de fazer esse aqui, ó. Aí, você vem com o cálibre de válvula. Com a 40, você vai mexer, vai botar aqui, ó. Ele não pode ter mais folga, depois de regulado, mas quando você tirar, ele tem folga. É isso aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto